Não tem nenhum racionamento de água, o abastecimento está garantido, estará garantido em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, primeiro semestre, segundo semestre. Muitos colegas meus de trabalho estão reclamando de racionamento de água, tem colegas que levantam de manhã para trabalhar, já não tem água na torneira, elas retornam por volta de 3, 4 horas da tarde, não tem água na torneira, o pessoal está ficando maluco, sem poder fazer serviço, sem ter água para lavar uma roupa. Isso inclusive que a gente diz que o governador do estado, Geraldo Alckmin, cometeu o crime de estelionato eleitoral, porque ele anunciou categoricamente que não faltaria água no estado e é justamente isso que está acontecendo já há meses. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, reconheceu hoje pela primeira vez o racionamento de água. A verdade o que vai resolver o nosso problema é uma política pública séria, consistente e que vise tratar a água não como uma mercadoria, mas assim como um bem fundamental para todo ser humano, para todo ser vivo e que isso precisa estar sob uma gestão pública e transparente, não como a gente vê hoje. A Sabesp, companhia que abastece a grande São Paulo, abriu o capital em 2002. Em 10 anos ela repassou mais de 4 bilhões de reais para o bolso dos acionistas. Lucro a empresa teve. Já a contrapartida para investimentos e planejamento é que pelo jeito ficou aquém. A situação é grave e tem a ver com todos nós. Então eu tive que mudar tudo mesmo, juntar roupa para lavar, controlar o banho. Atrás de informações, pessoas protestaram em frente à Sanasa, em Campinas. Muita água no Brasil, não é um problema de água, é falta de investimento. O problema é que não houve investimento por essa lógica, a lógica do lucro, a lógica de transferir para a iniciativa privada. Nós vamos reverter essa lógica perversa. Caso contrário, nós vamos passar por situações muito difíceis. O rio Atibaia é a principal fonte de água de Campinas. Pergunta-se, aonde está a verdade do governo, aonde está a verdade da Sanasa e da Sabesp, que não reconhece que nós estamos na iminência de uma tremenda falta de água. Olha, gente, nós estamos exatamente no meio do rio Atibaia, sobre o leito do rio. Dá para ver que não tem mais água quase nenhuma. O rio está reduzido a um fiapo de água. Olha, há seis anos que eu moro aqui, é a primeira vez que estamos vendo o rio desse jeito. Eu sou morador de Souza há 22 anos e a situação do rio Atibaia é, esse ano, é a primeira vez que eu viajo isso. Nos distritos de Souza e Joaquim Egídio, que são banhados pelo Atibaia, foi demarcada a APA, a área de proteção ambiental municipal de Campinas. O que não pode é aparecer um maluco e falar, vamos aumentar a área urbana, aumentava em cima dos bananciais. E isso é que tem que a população tomar para si, essa região, isso aqui é da população. 95% da água de Campinas é captada pelo Atibaia. Exatamente. A ONG Revivo Atibaia, há 17 anos, vem tentando chamar a atenção da população e principalmente das autoridades para a preservação do Atibaia e mata adjacente. Nós temos já o viveiro da Jaguatibaia, já produzimos e plantamos 200 mil mudas sem nenhum apoio de um nível de governo, tudo independente, com apoio, parceiros da ONG e iniciativa privada. É importantíssimo ter esse tipo de evento porque conscientiza as pessoas, não só com a preservação ambiental, mas com estar mais consciente e participando na questão de racionamento de água. E como sabemos, milhões de pessoas dependem do Atibaia. Ele incorpora o sistema cantareira que abastece São Paulo. Para Antônio Carlos Zufo, professor da Unicamp e pós-doutor em recursos hídricos, o sistema cantareira enfrenta essa crise por causa da gestão de risco adotada pelo governo de São Paulo. Isso é uma gestão do sistema, é uma gestão de alto risco, porque não se obedeceu as condições ou as premissas do projeto em que o volume foi dimensionado para regularizar 33 metros cústicos por segundo. Quando você tenta tirar 40 do sistema, você leva ele à falência. Essa é uma gestão de altíssimo risco e eu alertei isso na Alesp em 2013. Sobre o uso da represa Billings, ele faz um outro alerta. Além dela estar poluída, falta infraestrutura. A gente poderia pegar a água da Billings e tratar e distribuir. Só que não tem nenhuma estação que possa aumentar a sua produção de volume tratado, porque ela não foi projetada para isso. E a gente vai ficar sem água? Na situação atual, nós dependemos exclusivamente do clima. Se chover, ameniza. Se não chover, a gente vai passar por um período de racionamento muito grande. Diante deste quadro, precisamos ficar em alerta. Cada um fazer sua parte ao economizar água e também energia elétrica. Isso mesmo. É importante apagar as luzes, desconectar aparelhos, já que no Brasil usamos muito as hidroelétricas. E claro, precisamos participar mais da vida política, para que possamos opinar e cobrar os governantes pelo que está sendo feito para conter essa crise da água. Para todo mundo, nessa jornada aí, para preservar o nosso meio ambiente. Nós estamos sujeitos ainda de abaixar um pouco mais esse rio, porque não chove, a natureza está ficando depreciada, porque o próprio homem, o rio é vítima do progresso. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL